Atenção São Paulo, dupla de criminosos, ah, que boa notícia, a gente sempre fala dupla de criminosos se dá bem, rouba cidadão, agora é o seguinte, leva a pior após motorista de aplicativo reagir a tentativa de assalto na zona sul da capital, deixa eu ver esse vídeo aí. Isso aí, gente, é o desabafo da população. Chega uma hora que a gente não aguenta mais, cara, entendeu? Não pode reagir, mas tem horas que você não consegue botar a cabeça no lugar, contar até 10. Aí atropelou o suspeito do roubo, notícia urgente, foi nessa madrugada, acabamos de receber o vídeo com as informações complementares. Bandidos dois ocupavam a moto, aí a vítima que foi assaltada falou, quer saber, rapaz, ou eu ou ele hoje. Vai, vai. Cansei. Vai, tá aí, filho. Ah lá, acelerou o carro e atropelou o cara de moto, ó. Feridos, eles foram contidos por outros motoristas e motociclistas que passavam pelo local até a chegada da PM. Os ladrões de 23 anos e 25 anos foram socorridos e encaminhados para o hospital e em seguida devem ser levados para a delegacia. Tá aí, ó, deixa eu ver mais uma vez o vídeo. Pode botar o vídeo mais uma vez que sexta-feira, você entendeu? Quantos casos que a gente mostrou aqui da população sendo assassinada, vivendo sob tortura, sob o medo, os caras se dando bem. Então, pra fechar a semana com chave de ouro, um vídeo dos safados malaca se dando mal, ó. Tomaram um cacete, atropelados pela vítima cansada de ser assaltada nas ruas desse país. Foi aqui em São Paulo, ó, ó. Facilão, safado aí, ó, roubando aí, ó. Isso aí é colírio para os olhos da população brasileira, música para os ouvidos de quem tá cansado. Vai embora não, tio, vai embora não. Fica aí, fica aí. É que o seguinte, a lei não permite, entendeu? Sabe o que vai acontecer? Deixa eu falar o que vai acontecer. O motorista que atropelou vai responder por lesão corporal. Pode acontecer dele ficar preso e os dois que o assaltaram serem liberados antes. É isso que acontece aqui no Brasil. Por isso que as pessoas pensam duas vezes antes de reagir. E ainda vai ter que pagar o prejuízo da moto. Se bobear a moto é roubada, ele vai ter que pagar para outra vítima.